De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje O Gato Abre Botas Era uma fez Um moleque tinha três filhos Quando a faleceu Cada um ficou com uma cruz O burro, o gato e o menino O filho mais novo Que ficou com o gato Não sabia o que fazer com ele Pois não sabia Como ganhar dinheiro Com um gato De repente o gato começou a falar Deixando o monstro impressionado E deu um par de botas, chapéu e um saco O moço atendeu o seu pedido Entregou ao gato tudo Vou receber Colocou as botas e o chapéu E foi até a floresta Muito esperto O gato montou uma armadilha E conseguiu caçar um coelho E colocou-o dentro do saco E o levou para o rei Dizendo que foi O maquete de carabás Que mandou A partir desse dia O gato sempre levava Presente ao rei Um dia O rei estava passando Com sua carruagem Perto de um rio Juntamente com sua filha A linda princesa Ao ver a carruagem real O gato de botas Escondeu a roupa Do seu homem Que estava tomando banho E começou a gritar Socorro Meu homem está pelado Preciso de ajuda Para dar uma nova roupa Para ele O rei parou a carruagem E ajudou Um arquete de carabás Dando uma roupa nova Ele convidou Para entrar na carruagem E passear junto Com a sua filha Enquanto isso O gato saiu Para todos os cantos Falando para todas as pessoas Dizerem que trabalhavam Para o marquês de carabás Ao passar pelas plantações O rei perguntava Aos trabalhadores De quem eram aquelas terras E eles respondiam Que era de um marquês de carabás Pois lembrava O gato disse O gato chegou até o catelo de gigante E perguntou a ele É verdade que você sabe se esformar Por tudo que perdimos? Sim Sei Me transformar em tudo Mas eu duvido Que você consegue se esformar Em um rato Respondeu o gato E no pescar Ele se transformou O gato pulou em cima do rato E prendeu uma ganhão Enquanto isso O rei se aproxima do castelo E fica impressionado Com tanta riqueza Assim O rei entrega A mão de sua filha A uma queixa de carabás Eles se casaram Em uma linda festa E viveram felizes para sempre Fiz Tchau 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 Tchau